Seja bem-vindo ao nosso conteúdo principal desse mês e é muito bom esse conteúdo que eu vou falar e tratar aqui porque ele já começa a trabalhar um pouco mais de estratégia no marketing digital para te ajudar e como missionário e como missionária e já começa a trazer resultados ainda mais palpáveis. Provavelmente se você seguiu, tem seguido até aqui todas as dicas, todos os desafios, aplicado tudo aquilo que a gente viu até hoje provavelmente você já está tendo resultados. Isso é claro, não tem como você não fazer aquilo que a gente está aplicando estar compartilhando aqui e não ter resultado. Só que agora a gente entra no âmbito que os resultados começam a ser muito maiores e é muito legal eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Antes de eu entrar no tema aqui, na estratégia mesmo, na coisa mais teórica eu queria falar para você que é missionário e missionária que um dos maiores erros que os missionários cometem é justamente essa palavra que você está vendo aí, relacionamento. O que acontece? Quando a gente levanta mantenedores um ponto chave, um ponto principal é manter o relacionamento com esses mantenedores. Por quê? Quando você não mantém o relacionamento com os mantenedores, a coisa vai se esfriando. Aquele início no qual o mantenedor se propôs a te auxiliar, te ajudar, a doar realmente financeiramente para te manter ali no campo, ali naquele projeto, foi um momento de pico que esse mantenedor teve de emoção, de envolvimento. Um pico onde ele falou que ele pensou e ele viu que havia uma necessidade que ele precisava ajudar e que ele gostaria de ajudar. E se você não mantém o relacionamento, você vai se esfriando e cada vez mais o seu mantenedor vai se sentindo menos parte daquele projeto. quanto mais o teu mantenedor se sentir parte daquele projeto do qual você faz parte, que você está fazendo, mais fácil fica dele manter a doação, manter a oferta dele na sua vida. E quando isso acontece, pode vir talvez alguma crise financeira, alguma coisa. Se ele tem um relacionamento próximo com você, próximo do teu projeto, ele não vai cortar essa oferta, cortar como seu mantenedor. Ele não vai cortar isso como recurso financeiro para você. Agora, se ele tem um relacionamento frio com o que você está fazendo, é muito mais fácil, se houver algum aperto, alguma crise, você ser a primeira coisa a ele cortar no orçamento dele. Então, o relacionamento é fundamental para você preservar o seu mantenedor sendo fiel com você. Então, hoje, o que eu vou falar é um pouquinho sobre relacionamento com quem já é seu mantenedor e relacionamento com quem pode se tornar o seu mantenedor. Porque muitas pessoas, com o que você fez até agora, fazendo suas postagens nas redes sociais, seu site, trabalhando da maneira correta, trabalhando talvez até com anúncios, se você começou a aplicar aquilo que a gente viu no mês passado, você já está alcançando bastante pessoas, já está chamando bastante atenção e isso está fazendo com que as pessoas se interessem por aquilo que você tem como projeto, como vida de missionário. E aí, agora, o que você precisa fazer é transformar essas pessoas que estão se interessando, que estão perguntando, em pessoas que são mantenedores suas ou talvez até voluntários para o seu projeto. Então, esse relacionamento que eu vou tratar aqui hoje serve para esses dois âmbitos. Para você que quer trazer mantenedores ou para você que quer manter fiel os seus mantenedores até o fim para que eles continuem te auxiliando, te ajudando financeiramente. E uma coisa que você precisa fazer, e eu vou falar isso também um pouquinho depois lá nas indicações e nos desafios, nos próximos conteúdos que você vai ter nesse mês, é leads. E o que são leads? Então, leads são contatos. Contatos em inglês. Esses contatos podem ser via e-mail, via WhatsApp, via telefone. Enfim, pode ser de qualquer maneira, desde que você tenha o contato dessa pessoa. Quando você tem o contato de alguém, isso é um lead, tá? E você provavelmente tem contato dos seus mantenedores. E eu vou te mostrar também agora como você conseguir contatos das pessoas que você está atraindo na internet. Então, lembra? As pessoas que eu falei que têm visto, têm começado a te seguir nas redes sociais, têm começado a curtir a sua página, curtir o que você tem postado. Você precisa agora transformar essas pessoas em contato direto com você. Porque quando você está ali na rede social, ou as pessoas que têm entrado no seu site, por exemplo, você está trabalhando com elas de uma forma geral. Você está trabalhando ali com um público grande, num local que é a rede social, que é o Facebook, Instagram, onde você não tem um controle de contato direto. Você não tem como escolher, por exemplo, quando você posta alguma coisa, quem vai ver e quem não vai ver. Você não tem como escolher isso. Agora, quando você tem um contato direto com a pessoa, você pode escolher e enviar diretamente para aquela pessoa, entrar em contato direto com ela, ter um relacionamento mais pessoal para você aumentar aí o relacionamento que você tem. Então, existem vários meios de você transformar esse público aí que está na internet em lead. Quando você transforma em lead, você consegue contato com essa pessoa. Quando você consegue contato, você pode entrar diretamente em contato com ela. Isso é o mais importante. Quando você entra em contato com ela, você cria esse relacionamento. E é isso que você precisa fazer para quem não é o seu mantenedor ainda. Para quem é o seu mantenedor, você vai manter esse relacionamento sempre vivo, ativo. E existem algumas maneiras de você conseguir lead. Eu vou falar um pouquinho sobre recompensa no próximo slide, mas uma maneira é você conseguir e-mails de pessoa. Você pode ter vários e-mails. Inclusive, eu te aconselho muito, se você é vinculado com alguma organização, com alguma igreja local, que provavelmente você é comissionário, que você entrar em contato com essa organização ou com a sua igreja local e conseguir os contatos das pessoas que são membros. Então, se a sua igreja tem lá X membros, chega para a igreja e fala, olha, eu queria o contato de e-mail de todos os membros. Eu gostaria muito de enviar uma mensagem para essas pessoas. Caso eles queiram continuar me acompanhando, eles vão decidir nesse e-mail que eu enviar. Então, eu vou enviar o e-mail falando, olha, tudo bem. Se você quiser me acompanhar, me responda esse e-mail que eu vou continuar enviando. Se você não quiser, não tem problema. Não precisa me responder. Então, eu aconselho muito que você vá atrás dessas listas de e-mail e envie esse e-mail para você tentar transformar aquelas pessoas que são da sua igreja, são da sua organização, enfim, em pessoas que conheçam o teu projeto e futuramente, possivelmente, até mantenedores para você. Um outro e-mail que você pode conseguir é contatos de WhatsApp. É o telefone da pessoa que ela utiliza no WhatsApp e isso também funciona muito bem. Aliás, o WhatsApp hoje tem sido uma das maiores ferramentas de contato e que trazem maior resultado. Então, as pessoas têm utilizado muito o WhatsApp. Então, vale a pena você se esforçar para conseguir seus WhatsApps. Eu vou até mostrar como você pode fazer isso. E um outro e-mail um pouquinho mais avançado é o que a gente chama do chatbot. O chatbot é algo que algumas pessoas criaram para você trabalhar mensagens automáticas, principalmente dentro do Facebook. Então, mensagens que você recebe de forma automática, utilizando o Messenger do Facebook, também pode funcionar muito bem. E o que você vai precisar antes da gente entrar nessa área de como conseguir os e-mails, como conseguir o WhatsApp, o chatbot, como configurar essas ferramentas? Você vai precisar de uma recompensa, que é justamente ali o ponto 1. Você precisa, como missionário, de uma recompensa. Ou algumas pessoas gostam de chamar de isca digital. E o que é uma isca digital? Esse aqui é um exemplo, no meu segmento de marketing digital, de uma isca digital. Um e-book gratuito, que é um guia definitivo do marketing digital. Descubra como usar os canais online para se relacionar e vender para seus clientes e aumentar suas oportunidades de negócio. Aí, a pessoa deixa o e-mail aqui, baixa esse material. Por exemplo, eu deixo o meu e-mail ali. Baixa esse material. Quando eu baixei esse material, eu ganhei minha recompensa. Eu ganhei aquilo ali que eu estava buscando. E aquela pessoa que disponibilizou esse material ficou com o meu e-mail, com o meu contato, com o meu lead. E o que vai fazer? Por ser uma isca digital, por esse é o nome, é justamente para eu deixar ali o meu e-mail como uma isca. Eu pego essa isca para mim e a pessoa fica com o meu e-mail. Depois, o que vai acontecer? Essa pessoa vai me enviar e-mails. Você já provavelmente preencheu o seu e-mail em algum lugar que você recebe vários e-mails desse lugar que você preencheu. Tem gente que vai comprar alguma coisa, aí põe o e-mail e fica recebendo várias ofertas daquele local, daquela loja. Ou você foi baixar alguma coisa na internet, você deixou o e-mail e fica recebendo vários e-mails daquele conteúdo.